Atenção casais atleticanos, na véspera do dia dos namorados é a câmera do beijo. Fique de olho e se aparecer, beija o seu amor. Atenção casais atleticanos, na véspera do dia dos namorados é a câmera do beijo. Casal atleticano, fique ligado no nosso telão, hoje é dia da câmera do beijo. Parabéns, vocês são os nossos convidados para um almoço na nossa casa, olha que chique. Eis o resultado de fazer do Galo a nossa vida, né? Então, graças ao Galo, conhecer a Fabiola, estamos juntos aí já há um tempinho, né? Sempre quando dá, a gente vem aqui prestigiar o nosso Clube do Coração e agradecemos pelo presente. Valeu! Muito obrigada! Era um beijo que me deu, deu um beijo que me deu. Dia 12 de 6 às 14 horas, Galo e Amor. Abraços à equipe, Arena MRV, Galo na Veia e Auto Truck. Em 44 anos, um beijo, dê um presente tão bom igual esse de amanhã. Foi bom, foi excelente. Depois foi que o Galo é o time do amor. É o time do amor, com certeza. Ah, ir lá deve ser muito bom. Eu, por enquanto, não tive experiência ainda, mas vou gostar muito. Vai ser uma honra muito grande poder conhecer o estádio do Atlético. E comemorando o dia do namorado, né? Com certeza. Então, valeu a pena esse beijo. Sem dúvida. Valeu, sem dúvida. Então, até amanhã, gente. Amanhã a gente está esperando vocês lá. Está tudo preparado com muito carinho, muito amor. Oi, senhor, tudo bom? Oi, senhor. Amém. Nós tivemos hoje uma excelente experiência de dias dos namorados, nós como galo na veia e também detentores do espaço Farina MRV também, com duas cadeiras, tivemos um momento muito ímpar, podendo compartilhar a experiência de estar vendo, almoçando, olhando para a obra, nosso sonho sendo realizado. E na expectativa é que tão logo nós estaremos ali dentro, podendo comemorar junto com o nosso time do coração, o galão da massa. Para quem é atleticano, ter a sensação de poder ir no jogo ontem, no Minerão, participar da Câmara do Beijo, hoje esse almoço foi realmente incrível, uma sensação incrível em ser atleticana. Muitíssimo obrigado por esse momento único e exclusivo aqui nessa tarde de domingo, foi sensacional, uma experiência única que eu gostaria de reviver mais vezes. Queria agradecer ao Clube Atlético Mineiro pela experiência e de estar conhecendo a nova arena, a Arena MRV. E deixar bem claro que galo é raça, suor e coração. Vamos galo! Adoramos a emoção de estar ontem no Mineirão também, ter visto o jogo de pertinho. E o almoço foi bem mais do que eu esperava, adorei a experiência. Também gostei muito e espero que seja sorteado mais vezes, foi muito bom, muito obrigado. Autotruque, Shopping da Massa, Arena MRV, nós queremos agradecer por esse momento único, maravilhoso que vocês proporcionaram para a gente hoje. A mim particularmente, por me permitir que eu esteja junto dos dois amores da minha vida, a Fabiola e o Clube Atlético Mineiro. Então que vocês possam proporcionar este momento maravilhoso para muitos outros casais também. É isso aí, muito obrigado e aqui é galo! Domingo, novamente no Mineirão! E aí, muito obrigado! E aí, muito obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí